Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchubo, olha só, decidi hoje iniciar um vlog aqui pra vocês Olha o gordo ali atrás, olha como que tá o gordinho Ô gordinho, tá engraçado com esse negocinho aí E hoje já faz, eu acho que duas semanas que eu tô seguindo a dieta do meu irmão Tipo, e indo na academia todos os dias e fazendo o que ele faz Que tipo, era um cardio antes de treinar Tipo, ele corria 10 minutos antes de treinar todo dia E eu tô fazendo isso já, tipo, faz umas duas, três, quase três semanas já Desde que eu tava em Porto Alegre, tava fazendo com ele Vim pra São Paulo, continuei fazendo Claro, não tô comendo exatamente as mesmas coisas que ele tá comendo Porque ele tá lá em Porto Alegre e eu tô aqui em São Paulo Porque antes a minha mãe fazia e tava fazendo pra mim E tava fazendo pra ele e fazia pra mim já ao mesmo tempo Só que olha só, cara, eu já notei uma evolução absurda Tipo, absurda, eu não sei se é porque, tipo, a memória muscular ou alguma coisa desse tipo Mas eu percebi que duas semanas depois de fazer a dieta dele A dieta do meu irmão de 16 anos já fiquei muito melhor Tô fazendo um chimarrãozinho Eu tomo durante a manhã e durante a tarde também Porque isso aqui é super diurético e funciona como um café pra mim Então, tipo, ele mantém agitado Ó, esse é meu quarto, pra quem ainda não conhecia Tem eu aqui, tem eu lá Tem alguma... tem uma imagem minha aqui Tem minha escrita lá E aqui é onde eu trabalho, aqui é onde eu edito, inclusive tá no canal aqui, ó O que que eu faço a mágica acontecer Obrigado vocês que estão assistindo o canal nesse exato momento Ó, eu vou mostrar o que que eu achei Tipo, da evolução de como que eu tava Vocês viram que a maioria dos vídeos que eu fiz com ele, eu tava sem camisa Então, se você não viu, assiste um dos últimos pra você ver agora Como que tá o resultado Peraí que eu tô tentando arrumar esse negócio aqui Olha isso Olha isso aqui Olha isso aqui, duas semanas, voltando, treinando O que que eu senti da dieta dele pra... pra o que eu tava comendo antes Tipo, eu não tava fazendo dieta antes nem nada do tipo Em alguns momentos, por exemplo, na hora da tarde Eu sinto mais fome E aí ou eu como tipo, cereal Barra de cereal Ou eu tomo iogurte de novo, como fruta Como alguma coisa mais... tipo, mais pesada, assim, digamos assim Porque... ou como um pão integral, faço um lanche, uma coisa assim Porque quem assistiu a dieta viu que tem um intervalo bem grande, assim, na tarde Que é onde ele costuma comer as besteiras Então eu aproveitei pra eu colocar também uma proteína e um carbo à tarde também Que aí dá uma fortalecida Principalmente porque eu sou muito maior do que ele Então provavelmente, tipo, com certeza eu preciso de muito mais caloria pra... pra... tipo, pro corpo mesmo Então, cara, mas eu senti muita, muita diferença já Eu tô treinando, tipo, forte também, de novo Eu voltei a treinar forte Daí eu vou continuar fazendo, cara Vou continuar fazendo, mostrando pra vocês até agora É uma dieta que tá me fazendo bem, eu tô vendo evolução Vou continuar mostrando pra vocês Tem o Vacaro também, que mora aqui comigo Que provavelmente a gente faça algum desafio Ele quer emagrecer, tipo, pelo menos uns 5 quilos E então vamos ver se a gente faz algum desafio de dieta Ou alguma coisa do tipo Comenta aqui se vocês querem também Porque eu já tô sentindo que tá virando um canal meio de fitness, assim Mas não é só isso aqui o canal, tá? Pra quem tá chegando agora Ou pra quem tá assistindo aí, não é só isso aqui Na verdade, isso aqui, que a gente tá fazendo essa conversa É tipo um daily vlog que eu ia fazer mesmo E aí eu parei e falei assim Putz, eu vou mostrar como que tá o corpo Como que eu tô reagindo à dieta do meu irmão de 16 anos Que vocês gostaram muito dos últimos vídeos com ele Domingo agora vai estrear um quadro muito legal aqui no canal Que é o Cansei de Ser Adulto A gente foi gravar ontem numa pista de patins, de roller, de skate Muito legal E a gente vai gravar um por semana Então todo domingo vai ter essa coisa Esse quadro que é pra reacender a chama de criança dentro de mim Dentro de vocês também que estão assistindo E espero muito que vocês gostem Então domingo, 8h30, tá tendo vídeo todo dia às 8h30 da noite, tá bom? Deixa um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito É só, véi Mais um check aqui Mais um checkzinho Eu não sei, eu não sei fazer as poses de... De... como que chama? É isso galera, deixa um gostei, se inscreve Tamo junto, pode pagar nóis Até amanhã Valeu! Tchau 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 Obrigado.